Ah, seu merda! Unibanco, como você se atreve a falar mal no nosso anime, seu desgraçado doente metal filho, uma puta! Você sabe que o nosso anime Naruto é muito bom, você vai ficar de castigo, 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 por mais! 0 0 0 0 0 0 1 milhões de anos para você aprender vai para o seu quarto agora assistir pica-pau